Em Nova Lima, 20 horas não, hoje é 19 horas, hoje nós estamos fazendo mais cedo, porque o nosso convidado é muito especial, Sérgio Leite de Andrade, presidente da Uzi Minas, vamos buscar agora sintonizar, o pessoal começa a chegar, mas é com prazer que eu vou receber essa grande figura aí, uma empresa que honra o olho de Minas, para todo o Brasil, para todo mundo aí, então estamos buscando conexão, exatamente agora com a Uzi Minas, pesquisar, tudo bem, Sabrina, Sato nos acompanha, o que você está procurando aí, Sabrina, que passa, transmitindo ao vivo, a gente andou parado de fazer um pouco de live, porque tem uma hora que deu uma ressaca aí, mesmo porque as pessoas começaram a sair um pouquinho, e aí não é todo mundo que ficava parado dentro de casa vendo live não, mas com pessoas especiais, eu acho que vale a pena a gente aqui fazer o trabalho. Você quer conectar em paralelo aí? Sabrina? Mas durante essa pandemia aqui, foi muita gente que a gente sintonizou, muito conteúdo que a gente trouxe para vocês, que é exatamente o nosso objetivo durante essa trajetória. Parte dessas entrevistas também a gente vai editando aqui no Jornal O Tempo, porque a nossa coluna sábado é dedicada a... ...entrevistas de gente que faz e acontece com o nosso lema. Sabrina, eu te aconselho a dar uma ligada, aí está, aguardando os em Minas oficial, então isso significa o quê? Que está sintonizando? Esperando eles entrarem com a gente. Tá. Precisa lá dar um toquezinho? Ou não? Eu acho que eu ouvi. Né? Não? Não? Já veio? Ao vivo, já deu, já deu. Então vamos vendo lá. O pessoal estava querendo fazer lá para o computador, eu estou fazendo aqui pelo celular. mas muitas águas vão rolar. Temos alô, alô, gente pessoal chegando, 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 sintonizando. Né? A abrangência também aí dos seguidores, as pessoas engajadas dentro do... Ao vivo, entrando, entrando lá, entrou lá o... Ah, o Sérgio ali, Sérgio Leite de Andrade. Tá me ouvindo aí, Sérgio? Tudo bom? Salve, salve. Eu ouço bem, você me ouve. Eu ouvo, eu estou com um ovo aqui, e a Sabrina está com outro ovo aqui. Ô, Sérgio, muito obrigado. Mas vocês estão me ouvindo? Estão nos ouvindo perfeitamente. Está faltando um pouquinho de luz aqui no seu rosto do lado esquerdo. Se tiver mais uma luz aí, joga nela aí, para você ficar mais bonito ainda. Né? Beleza. Ô, Sérgio, muito obrigado. Deixa eu sintonizar aqui o nosso pessoal. Quem está chegando agora aqui, mas de cara aqui, ó, muita gente sintonizando, o pessoal do Vale do Aço entrando aqui todinho. E não é à toa. Só não tem de Barbacena, que é a terra do meu pai lá, porque tem muito doido, eu proibi, viu, Sérgio? Mas, ô, Sérgio, nós fizemos aqui, eu estava me traduzindo aqui. O doido aqui saiu. Durante essa pandemia, nós fizemos muita live aqui, com muita gente que faz e acontece. Faltava você, mas com a ajuda aí da Gabriela, nós estamos aqui com o Sérgio Leite de Andrade, engenheiro metalúrgico, presidente da Uzi Minas. Né? Uma empresa aí que você, há 40 anos, está à frente aí. Nossa, mãe, depois você vai me dar essa receita aqui, que é brincadeira, é muita dedicação em tudo. Mas, ô, Sérgio, o objetivo nosso aqui, independente de a gente discorrer de todo o sucesso aí da Uzi Minas, é exatamente mostrar que atrás de um homem público, eu sou filho de um homem público, muitas vezes você não conhece a pessoa, muita gente não sabe quem que é, fica, oi, ei, a vida inteira você passa, você está interagindo, sabendo os valores, o DNA dessa pessoa e tudo. Então, o nosso objetivo, antes de introduzir exatamente dentro da performance da Uzi Minas e também da sua trajetória, é o sentido de apresentar essa grande figura aqui, que é você. Bem, primeiro o seguinte, aqui uma indagação pessoal, Sérgio Leite de Andrade, o leite, é tão forte o leite que você tomou em uma das cidades da Monsitá, que você passou, que ele engoliu o Andrade, porque, cadê o Andrade do seu sobrenome? Você só usa o Sérgio Leite, é vero? O Paulinho, esse fato é um fato interessante, e é a primeira vez que eu vou falar em público. Opa! Profissionalmente, desde a Escola de Engenharia no Rio de Janeiro, meus colegas de leite, Sérgio Leite, é o Sérgio Leite. Então, foneticamente, é mais... Então, eu adotei pronome Sérgio Leite. Em todos os meus assuntos particulares, eu sou Sérgio Andrade. Então, por exemplo, vamos para que eu saia de férias, eu faço reserva em um hotel, eu sempre faço como Sérgio Andrade, nunca como Sérgio Leite. e todos os temas profissionais, eu uso Sérgio Leite. Mas são duas figuras, então? Uma só, compacta? Como é que é isso aí? Como é que é a Sérgio? São duas pessoas, que é o Sérgio Leite de Andrade, mas eu sempre separei muito a minha vida particular da minha vida profissional. Mas hoje eu vou dar só uma... A pessoa é a mesma. A mesma. Eu vou dar só uma cutucada aqui. Eu queria abrir... Diga, diga. Falando exatamente do seu DNA. Seu DNA passa por família, eu queria que você introduzisse, e a gente introduzisse, depois vamos passar, e pensar só a trajetória aqui de várias cidades. Seu DNA, que valores você trouxe, que valores você herdou num contexto geral, inclusive espiritual, mas no seu DNA. Essa vocação que você tem, esse trabalho seu, você já herdou também da família? Essa questão que você coloca muito bem do DNA, ela é extremamente importante, porque é aquilo que vem da nossa família. E um ponto importante na minha vida, que veio a partir dos meus pais e dos meus avós, é o respeito às pessoas. Isso, para nós, é extremamente importante. Respeitar as pessoas, entender as pessoas, compreender as pessoas, e buscar criar sempre ambientes saudáveis. Ambientes de alegria, de felicidade, de bem-estar. e isso veio dos pais? Você acredita? Veio dos pais. E eu, inclusive, contei para você numa ocasião que nós conversamos, eu, aos 15 anos de idade, fiz um acordo extremamente importante na minha vida. Foi um acordo que eu fiz comigo mesmo, que era de buscar sempre ser feliz. E eu, ao longo da minha vida, eu já vivi um pouco, e eu já vivi um pouco, eu cumpri integralmente esse compromisso comigo mesmo, que é um compromisso importante. Aqueles compromissos que a gente faz consigo mesmo são os mais importantes da nossa vida. Amém, amém, amém. Eu costumo brincar, ninguém me cobra mais do que eu mesmo. Opa, bacana isso. Bacana. Isso é uma receita... Mais do que todos... É uma receita espiritual. Todos os chefes. Mais do que todos os chefes que eu tive ao longo da minha vida, quem mais cobrou de mim mesmo fui eu. Bacana isso. Mas isso aí que é exatamente... Orai e vigiai. Eu acho que é por aí que a gente vai se corrigindo e pegando um caminho aí, o reto caminhar aí para ter um sentido da própria existência, da própria evolução nossa, independente desse contexto todinho que a gente vive. Mas vamos lá. Olha aqui, na hora que eu que eu li aqui, agradecendo a Gabriela e o Marconi também que me forneceram toda uma pauta bacana aqui, na hora que eu vejo aqui a sua vida, parece muito itinerante. Belo Horizonte, Rio e Patinga. Nós vamos falar de cada uma aqui. Tem uma moça maitê que acabou de entrar aí agora, você conhece, né? Que falou que também passa por Valença. Eu passei muitas coisas em Vassouras ali perto, depois essa é uma outra conversa fora daqui. Belo Horizonte, você formou em Belo Horizonte, formou em quê? Vamos passando um por um aí. Paulinho, na verdade, eu formei no Rio de Janeiro, onde eu passei a minha juventude toda. Formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao formar, eu ingressei na Uzi Minas, e no momento que eu ingressei, eu vim para Belo Horizonte fazer mestrado na UFMG. Ah, aí foi eu. Então, eu tenho formação nas duas universidades, graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado na Universidade Federal de Belo Horizonte. Você foi para o Rio? A Universidade Federal de Belo Horizonte está exatamente na minha frente, aqui em frente a Uzi Minas, é a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Bacana, bacana. Exatamente aqui. Na minha mesa, eu vejo o campus da UFMG todos os dias. E do Rio, você foi para o Rio com quantos anos? Menino ainda? Rapaz, né? Um rapazinho de quantos anos? Eu fui para o Rio com 16 anos. E passei a minha juventude, saí do Rio com 22, e aí fui para a Ipatinga. Pois é. Ipatinga já como funcionário. Ipatinga já foi como empregado da Uzi Minas. No final de 1976. Tá, tá. Entendi, tá. Agora, vem cá. O Sérgio, agora acho que é o Sérgio, não é o Sérgio Andrade, é o Sérgio Leite. O Sérgio Leite, independente de orar e vigiar, ele se cuida bem. Eu já te vi fazendo umas caminhadas, não pode falar mais Cooper, não, porque Cooper é uma palavra de gente velha. Sabrina está rindo aqui. Então, você faz caminhada, ou então você corre, né? Você se cuida também? Você faz um esporte aí, não faz? Você caminha diariamente? Ô, Paulinho, cuidar da saúde sempre foi uma preocupação importante na minha vida. Na minha juventude, eu pratiquei, joguei muito tênis, natação, corri até os 30 anos, eu corria, e depois eu passei a fazer caminhada, porque o impacto da caminhada, principalmente no sistema de joelhos e etc., ele é menor do que nas corridas. Perfeito. Então, eu caminho há mais de 30 anos, todos os dias, e o alvo é caminhar 6 quilômetros, caminhar 1 hora, né? E isso eu faço, evidentemente, um caminho no dia que está chovendo, e tem dias que eu estou viajando, não me é possível. Perfeito. Não havendo impedimento de viagem e de chuva, eu caminho rigorosamente, caminho de manhã, 6 horas da manhã, e aí você me pergunta, por que você caminha às 6 horas da manhã? Porque esse morado, ninguém me quer, Paulinho, ninguém me quer às 6 horas da manhã. Agora, essa caminhada... Nem a minha mulher está nos ouvindo, nem a minha mulher está nos ouvindo, ninguém me quer, 6 horas da manhã. Agora, a caminhada pode ser em Belo Horizonte, Patiga ou no Rio de Janeiro, né? Onde eu estiver, Paulinho, inclusive nas férias, onde eu estiver, eu caminho. Na minha mala, eu sempre levo o equipamento de caminhada, né? Então, onde eu estiver, eu caminho. Agora, vem cá, como é que a Valença também faz parte ou não faz da sua vida? Não, a Valença faz parte da nossa vida. Mas você morou lá, não? Não, chegamos a morar. Moramos lá, sim. Morei alguns anos em Valença, foi um período muito bom. Por quê? Foi um período. Vamos acentuar aí as pessoas. Por que você morou em Valença? Por causa da usina, da Volta Redonda? Não, não, não. Não é nada disso? Morar em Valença é o seguinte, Paulinho. A nossa família é do Rio de Janeiro. E é de três cidades do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, uma cidade no norte do estado que chama Santo Antônio de Pádua e Valença. Então, é a família dessas três cidades. Então, essas três cidades, principalmente o Rio de Janeiro e Valença, nós curtimos muito durante a nossa juventude, durante grande parte da nossa vida. Valença foi muito importante. Valença é vizinho de vassouras. Pois é. Exatamente as fazendas do café. É uma região maravilhosa. Eu compartilho com você, porque eu nasci no Rio de Janeiro aqui, não sou entrevistado, mas também férias em vassouras, que é uma cidade brinco também. É muito bonita e pertinho lá. As fazendas maravilhosas. Você passou para aquelas fazendas todinhas ali? Conheceu aquelas fazendas do café na época? Conheci todas as sedes maravilhosas. Valença, vassouras e outras cidades fazem parte ali da região do Vale do Paraíba. Paraíba, perfeito. Que foi uma região muito rica no Império, e nos primeiros 50 anos do século XX. Depois entrou em decadência, mas era uma economia focada em fazendas. Sim, e hoje estão ali. A indústria do turismo é uma coisa bacana. Bem, eu vou entrar agora num capítulo que eu acho que você também se permite, curte, degusta, se é que não virou um enólogo aí. Aqui eu sempre abro uma live, esperei esse momento. Você está na Uzi Minas aí, não pode, mas me permita desejar saúde a você, a todo Rio de Janeiro, e Patinga, sobretudo, ao Vale do Aço. Saúde a todos. Um brinde a você. Faça um brinde virtual a você, Paulinho. Um brinde. Agora eu queria saber a sua paixão por vinho aí. Como é que é? Nasceu onde? Ô, Paulinho, eu ingressei no mundo do vinho depois que eu me formei. Comecei no mundo do vinho em 1977. Comecei com os vinhos brancos, os vinhos alemães. Naquela época você tinha o Livre from Milch, o Van Zeller. Então comecei com os vinhos alemães e a partir daí fui me grana. Eu acho que nós somos do tempo antigo. Não fala para ninguém. Esses dois vinhos que eu citei, ninguém sabe que eles existem. Mas foram os meus vinhos de entrada. Mas aquele não sei o quê de boi, você não tomou, não? Como é que chamava esse vinho, né? Sangue de boi, você não tomou em ouro preto. Sangue de boi. Festival de inverno em ouro preto. Mas vai, continua, desculpe. Mas depois eu ingressei no mundo dos vinhos tintos. E estou aí há 43 anos nesse mundo dos vinhos. E o mundo dos vinhos é fascinante. Fascinante pelas pessoas que você conhece. Fascinante pela bebida. Uma bebida pela bebida magistral. Uma bebida de baixo teor alcoólico. Uma bebida que une as pessoas. E eu, no mundo do vinho, Paulinho, eu gosto de quatro fatores principais. Opa, vamos lá. Eu gosto de ler sobre vinhos. Eu gosto de comprar vinhos. Eu gosto de ir nas lojas e comprar e segurar as garrafas de vinho. Não como pela internet. Raramente. Eu gosto de guardar os vinhos em casa na adega. Você tem uma adega aí valiosa, né? Por sinal, né? Tem uma adega razoável. E eu gosto, acima de tudo, de beber o vinho com os amigos, né? É um prazer, né? É um momento prazeroso, né? Tá. Alguma uva especial que você... Não, não. Gosto de todas as uvas, né? Se você me perguntar para destacar alguma, eu destacaria a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Mas eu aprecio todas as uvas, né? Eu sou um apreciador de vinho. Muito bem. Muito bom. Longe de ser um enólogo, de ser um especialista. Eu gosto do vinho. Sou um enólogo. Eu quero conhecer essa adega, hein? Olha lá, hein? Não fui convidado, não. Você está convidado, viu? Olha lá. Bem, antes de entrar propriamente de Itaúz e Minas, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Rob, tem algum hobby especial aqui? Você? Ô, Paulinho, eu gosto de filmes, gosto de livros, ler, gosto de caminhar, gosto de ver com os meus amigos. Tá. Viajar também. Viajar também. Viajar, eu adoro, né? E você sabe, você falando em viajar, sabe uma coisa que eu redescobri nessa pandemia? Tinha, Paulinho, 20 anos que eu não fazia longas viagens dirigindo carro. Ao longo de 20 anos, eu viajei preferencialmente de avião. Chegava em algum local com a minha família e alugava carro. E agora você vai para o Rio de carro, né? Eu estou sabendo. Com a pandemia, passei a ir de carro para o Rio. Estou adorando. Para mim, é um lazer. Eu adoro entrar no carro. Dá segurança? Dá segurança? Mais do que estar num avião aí, com o risco de pegar um coronavírus aí. É, no carro eu estou seguro. Só eu vou ouvindo música, meditando, vendo a paisagem e curtindo dirigir, né? É, é muito bacana. Eu tirei 15 dias de férias agora em setembro e dirigi 3.350 quilômetros. Você foi tomar vinha, eu fiquei sabendo aí. Você foi tomar vinha aonde? Foi aonde? Nós fomos, fomos eu e a Denise, minha mulher, nós fomos para o Vale dos Vinhedos, Paulinho. O Vale dos Vinhedos é a minha sexta viagem ao Vale dos Vinhedos nas últimas três décadas. E foi uma viagem magistral. Eu, essa viagem, eu estou terminando de escrever algumas anotações sobre essa viagem, mas a minha grande conclusão, Paulinho, é que os vinhos brasileiros e especificamente os vinhos tintos, falar de espumante brasileiro já são premiados no mundo inteiro, tá? E o vinho branco brasileiro é muito bom. O vinho tinto brasileiro hoje, ele está no mesmo patamar dos vinhos argentinos, dos vinhos chilenos e dos vinhos uruguaios. Com certeza. Isso aí é um capítulo que eu vou trazer aqui, posteriormente aqui, para quem nos acompanha, que é exatamente o que eu tive com uma distribuidora de vinhos e mostrando exatamente os benefícios hoje dos vinhos nacionais, sobretudo agora que o governo de Minas aí, não sei o que que deu aí, aumentou os vinhos em 125%. É uma coisa de louco. Isso é uma facada para quem gosta de vinho. Isso é um atentado. É uma coisa de louco. Mas vamos lá, ô Certo. Vamos profissionalmente aqui. Tudo começou há 40 anos. Como é que começou essa história com a Usemina lá? Então, foi empatinga. Enquanto eu era estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e durante os três anos de metalurgia, dois anos são básicos, pega toda a engenharia. Você tem três anos de especialização. Então, eu fiz três anos de metalurgia. Nesses três anos, eu não tirei férias. Todas as férias eu ia fazer estágio de férias. Eu fiz estágio em todas as siderúrgicas, as grandes siderúrgicas brasileiras, e a partir dos estágios eu escolhi trabalhar na Useminas. O que é que eu escolhi trabalhar na Useminas? Porque naquela época a minha avaliação é que era a melhor siderúrgica do Brasil. Então, vim trabalhar na Useminas, entrei no centro de pesquisa da Useminas, e ao longo desses 43 anos, ocupei 13 posições na empresa. Praticamente uma posição, em média, a cada três anos. Você conheceu o leque todinho. O leque todo. Trabalhei na área industrial, na área comercial, tive um contato muito grande com a área financeira, com a área de suprimentos. Enfim, eu posso te dizer com tranquilidade que eu conheço a empresa de forma completa. Graças a eu ter ocupado várias posições na empresa. E nessas 13 posições foram 20 anos em Patinga e 20 anos em Belo Horizonte. Então, sou cidadão honorário de Patinga, o que me traz muita alegria, e adoro o Vale do Aço. Você diria que o trabalho, como uma das frentes da nossa vida, como a família é, assim também é, como tudo, é um ensinamento, é um aprendizado também, é um trampolim de crescimento espiritual, material, não só material, mas espiritual também, o trabalho, a relação com as pessoas, a relação com as pessoas com que você passou, de bom, de ruim, nem tudo são rosas aí no caminho, obviamente, né? Como é que você viu essa trajetória aí? Eu, na minha vida, é aquilo que eu falei com você, eu fiz um acordo comigo mesmo de ser feliz, de buscar ser feliz sempre. O que não quer dizer que eu não tenha atravessado grandes dificuldades, grandes tormentas, grandes sofrimentos, como qualquer um de nós. Mas o que eu trago de lembrança da minha vida são os momentos alegres, os momentos importantes. E você falou em aprendizado, aprendizado é permanente, Paulinho, eu continuo aprendendo, né? Isso é como diz o poeta, né? Do eterno aprendiz, eu sou um eterno aprendiz. A cada dia eu estou aprendendo, aprendendo com muita alegria, né? E aquilo que você vai aprendendo, você vai se aprimorando como profissional, como pessoa, no campo emocional, no campo espiritual. Então a vida, para mim, foi um aprendizado, continua sendo. É a alquimia da vida, né, o Sérgio? É exatamente passar por isso aqui. Agora, dentro dessa sua opção de trabalho, me parece que o passarinho me soprou aí da Useminas que você teve inspirações de duas figuras. Quem são elas? Olha, na minha vida, né? Eu sempre gostei de estudar muito, de ler muito, né? Eu diria o seguinte, a nível brasileiro, uma pessoa que me inspirou foi Juscelino Kubitschek. Eu, como criança lá em casa, já ouvia falar muito nele, né? E na época eu comecei a ouvir falar em Juscelino e ele era exatamente o presidente da República. Então, o Juscelino foi um grande brasileiro, uma grande inspiração e um grande mineiro, né? O João Navarro, o quê? Eu te interrompendo um pouquinho, o João Navarro nessa época era meu pai trabalhando com o Juscelino dentro do jurídico lá. Daí, essa sua história é bacana aí. Não é à toa que eu também testemunhei o pequenininho, pequenininho. Mas vamos lá. E foi, sem dúvida, uma grande figura, um grande líder brasileiro, né? Que mudou a face do nosso país. E a nível internacional, a grande inspiração na minha vida foi o Winston Churchill. O Winston Churchill teve um papel estupendo durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo que ele fez, tudo que ele mobilizou, não só na Inglaterra, mas junto aos Estados Unidos, e junto aos aliados, permitiu que o mundo pós-segunda guerra fosse o que é hoje. Nós devemos muito ao Winston Churchill, como devemos muito a Juscelino Kubitschek. Então, são duas pessoas que eu considero magníficas, né? E sempre que eu posso, estou lendo sobre os dois. Agora, na Uzi Minas, aqui tem gente que está nos vendo aqui, vai nos assistir posteriormente no IGTV, na hora que a gente acabar, e também nas redes sociais de maneira em geral, no YouTube, sobre o YouTube. Agora, para quem não conhece, para o Leigo, fala um pouquinho da Uzi Minas, dessa importância da Uzi Minas, o que ela significa aí, esses 58 anos de operação. Paulinho, nós completamos, no dia 26 de outubro, 58 anos de operação, e esse ano, em 25 de abril, nós completamos 64 anos como empresa. A Uzi Minas é uma empresa ícone no nosso país. Ela está entre os 50 maiores grupos empresariais brasileiros. Na verdade, nós somos cinco empresas, né? Nós temos a Uzi Minas, a Uzi Minas Mecânica, a Unigal, a Mineração Uzi Minas e as Soluções Uzi Minas. Então, nós somos um complexo de cinco empresas, todas focadas no ramo industrial, e o nosso core business é produzir aço. E temos também, no Complexo Uzi Minas, a Fundação São Francisco Xavier, que é uma fundação ícone também em Minas Gerais e no Brasil, referência, uma fundação que hoje opera cinco hospitais. Nós operamos três hospitais no Vale do Aço, operamos um hospital em Itabira, na região de atuação da nossa parceira Vale, e operamos um hospital em Cubatão, onde nós temos a nossa usina de Cubatão. Então, todo esse complexo é um complexo extremamente importante, nós estamos, nós atravessamos nesses 58 anos momentos muito importantes, momentos muito difíceis, mas nós estamos agora vivendo um momento também muito especial na Uzi Minas, que é o momento da gente buscar fortalecer e buscar se renovar. Nós temos, Paulinho, por exemplo, um dos programas importantes nossos, neste momento, é o programa de diversidade e inclusão. Nós estamos trabalhando fortemente no sentido de ter cada vez mais uma empresa em que as pessoas se sintam felizes. Eu tinha exatamente essa pauta aqui, não só na inovação, inclusão, vocês têm aí também a sustentabilidade também na ordem do dia, não é? Paulinho, a nossa prioridade na gestão é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela tem três pilares. O pilar social, que cuida da vida, da saúde, da segurança, do bem-estar das pessoas. O pilar meio ambiente, que fala também e que trata de gente, porque o meio ambiente é muito importante, porque é no meio ambiente que nós, seres humanos, vivemos. E o pilar econômico, o pilar econômico é o que trata do resultado. Então, as prioridades da Uzi Minas, na gestão da Uzi Minas, estão focadas na sustentabilidade. Vida, saúde, segurança, meio ambiente, bem-estar e resultados. E é através de resultados que a gente pode trabalhar nos outros dois pilares. Pois é, aí você falou em resultados, eu também dei uma adiantada na pauta, porque você enxerga mais longe, já foi mais longe do que eu. A gente tem que falar aí desse bonito que fez, sobretudo no último trimestre, a Uzi Minas, com resultados muito positivos, que eu queria que você falasse um pouco, o lucro bruto, o líquido também. Foi muito significante, inclusive, na Bolsa e tudo. Contextualiza isso para a gente aqui. O que foi, Sabrina? Eu estou acompanhando e perguntando qual é a receita no exterior da Uzi Minas. É uma pergunta que a Sabrina está transmitindo. Qual foi? Antes de você responder, o que foi? A receita no exterior da Uzi Minas. Ouviu? A receita no exterior da Uzi Minas. Alguém que está nos seguindo aí. Paulinho, nós somos uma empresa focada no mercado interno. Nós exportamos, nós exportamos para a Europa, exportamos para a Ásia, exportamos para as Américas, Américas do Norte, Central e no Sul. Nós estamos presentes no mercado internacional. Mas o nosso foco é mercado interno. Se nós olharmos no terceiro trimestre, a receita que vem da exportação é pouco superior a 10% da receita global da empresa. A Uzi Minas, Paulinho, como você conhece muito bem, nós estamos vindo nos últimos cinco anos de um período muito difícil, que foi 2015 e 2016. Fizemos uma revitalização na empresa muito forte, em um ano, que pegou o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2017. E estamos trabalhando toda a equipe, Uzi Minas, fortemente no sentido de cada vez mais fortalecer a empresa. Nós iniciamos esse ano de 2020 com um primeiro trimestre de excelentes resultados. O primeiro trimestre, se nós anualizássemos aquele resultado trimestral, nós teríamos fechado o ano de 2001, de 2020, com o melhor resultado dos últimos 12 anos da empresa. Mas, em março, veio a pandemia, que nos impactou fortemente, principalmente no mês de abril. E, a partir de maio, nós começamos uma recuperação. Em maio, foi uma recuperação muito pequena. Em junho, avançamos mais um pouquinho. E, no terceiro trimestre, nós divulgamos o resultado há 15 dias, nós atingimos uma EBITDA, que foi o segundo melhor dos últimos 10 anos, Paulinho. Foi uma EBITDA trimestral, foi excelente. Foram 826 milhões de reais. O melhor foi no quarto trimestre de 2018. Paulinho, o melhor foi 4 milhões só acima, foi 830 milhões. Então, o resultado foi praticamente o melhor dos últimos 10 anos. Continua, por favor. Nós encerramos com uma posição de caixa excelente. Nós encerramos com mais de 3,7 bilhões no caixa da empresa, que é o melhor fechamento trimestral dos últimos 7 anos. A nossa dívida líquida também atingiu um dos menores patamares dos últimos 9 anos. Então, os nossos resultados do terceiro trimestre foram muito positivos. E, no mês de outubro, nós atingimos um resultado operacional na produção de laminados, que foi maior do que a média do primeiro trimestre, no mês de outubro, média mensal. E foi maior do que a média mensal do ano passado também. Esse resultado de outubro, nós comunicamos a risco com o resultado mesmo do bolso. Bom, eu tenho exatamente isso. Destaques aqui. Vendas de aço, desempenho de bolsa e valores. Excelente valorização na Bovespa e por aí vai. Na Bolsa de Valores, que você acabou de citar, por exemplo, Paulinho, no mês de agosto, a empresa que mais valorizou na B3, na Bolsa de Valores brasileira, foi a Usiminas. Foi a empresa cuja ação teve maior valorização no mês de agosto. Isso, para nós, é motivo de muita alegria. Para os nossos acionistas, que confiam na empresa, nem investem o seu capital na empresa, é extremamente importante o desempenho da empresa na Bolsa. Tá, tá. Agora, o que se deve isso tudo aí? Mágica não é, não é tirar coelho da cartola, não. E o que é? É muito trabalho, é muita dedicação. Como é que é essa... Essa escolinha... Isso se deve a muito trabalho, tá? Muito trabalho de toda a equipe Usiminas. Nós temos aqui na equipe Usiminas três forças, que eu costumo sempre citar, que são os brasileiros, que são a maioria dos empregados brasileiros, e a presença de dois importantes acionistas. O acionista italiano, com a presença de italianos, de argentinos, de venezuelanos, de colombianos, de mexicanos, junto conosco, da Terra, que é um dos nossos acionistas controladores, e a presença dos japoneses da Nippon. Então, são essas três forças, brasileiros, japoneses, e ítalo, sul-americanos, que fazemos a força da Usiminas, trabalhando integrado, trabalhando em equipe, construindo o dia a dia. É uma labuta diária, Paulinho. Mas, imagino. E para aí, eu tinha pulado essa pergunta, depois a Sabrina vai passar algumas imagens aqui. Eu tinha pulado. Quantos funcionários? Eu tenho anotado aqui, mas deixa você. E a Receita, e tem uma subsidiária também, que é a Siderúrgica Paulista. Não é isso que faz parte do contexto? É, nós somos, como eu te falei, cinco empresas. A Usiminas, que envolve a Usiminas, propriamente dita, e a antiga Cozipa. Desde 2009, está incorporada na Usiminas. Então, hoje é tudo Usiminas. E temos as outras quatro empresas que eu citei. A nossa receita líquida anual está no patamar de 14, 15 bilhões de reais. Esse é o patamar nosso de receita líquida anual. E tá, eu vou passar agora. Tá me ouvindo bem, hein? Te ouço bem. Faz uma leitura aqui. Aí, ó. Seu Don Quixote, você está na mão? Não, não. Estou enxergando. Isso foi uma premiação que eu recebi. Esse prêmio é o prêmio Homem do Aço. Homem do Aço. Que eu recebi no Rio Grande do Sul. Bacana, bacana. A Associação do Aço do Rio Grande do Sul. Foi um dos prêmios que mais me tocou. E é uma estatueta belíssima. Está na sala, lá em casa. E eu recebi, dois anos atrás, em 2018, lá no Rio Grande do Sul, num jantar maravilhoso. Esse prêmio eu guardo com carinho da Associação do Aço do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele também passa pela emoção à parte do mérito que você tem de receber. que é um homem de aço. Você, a sua criança interna aí, deve ter literalmente adorado, né? São muitas emoções, né? Muitas emoções, né? Vamos lá, Sabrina. Nesses 43 anos de Eusimina, são muitas emoções. Muitas emoções. Aqui, o que é? Aqui eu encontro... O que foi? Volta ali, Sabrina. Ali, o que é? Peraí, não entrou. Aí, o que é? Uma reunião de... Aí, são reuniões com os nossos empregados, Paulinho. Nós fazíamos sempre reuniões com os nossos empregados. Continuamos fazendo, só que agora de forma virtual. Entendi. E foi muito interessante, Paulinho, o que aconteceu durante a pandemia. Quando a gente divulga o resultado trimestral, no dia anterior, nós apresentamos ao Conselho o resultado da Eusimina. E o primeiro passo é a aprovação dos resultados pelo Conselho da Companhia. E, no dia seguinte, nós temos todo um ritual de divulgação dos resultados. Às 8 horas da manhã, nós comunicamos ao mercado, comunicamos à CVM, à Bolsa, colocamos o nosso site. Às 9 horas, nós fazemos uma reunião com os nossos empregados. E eu presto conta aos nossos empregados do resultado da empresa. É uma reunião de cerca de uma hora e meia, uma hora e 45 minutos. Depois, nós temos uma teleconferência nacional e internacional com os investidores. Depois, temos reunião com a imprensa. Mas, interessante, essa reunião com os empregados, nós fazíamos tradicionalmente, conectando 13 sites, nas 13 cidades onde nós operamos. Falhou a internet aí, Pedro. Eu ia para o auditório aqui da sede e nós nos conectávamos via videoconferência com as 13 cidades onde nós operamos. Com a pandemia, não foi mais possível nos reunirmos no auditório. Entendi. E passamos a fazer live. Então, eu passei a apresentar os nossos resultados numa live reunindo mil, mil e quinhentos empregados. E os empregados nossos adoraram tanto o sistema da live que nos pediram para que nós passássemos a adotá-lo. Independente da pandemia, nós passamos agora a fazer toda a divulgação de resultados via live. Agora, nesse contexto aí, ampliando aí o que você está falando, aliás, botando fogo nessa história aí, isso aí muda o perfil do trabalhador da USE Minas daqui para frente? Em termos de vocês, vocês vão ter menos trabalhadores na sede? Isso aí, o home office vai funcionar pós-pandemia? Ô, Paulinho, nós temos os empregados que atuam na área administrativa, os empregados operacionais. Nossos empregados nas linhas operacionais, nas linhas de produção, estão na ativa. Eu, todo mês, vou a Ipatinga. Amanhã cedo, daqui a algumas horas, eu estou partindo para a Ipatinga e lá vou ficar dois dias num ritual que eu faço todo mês, junto com toda a diretoria da USE Minas. Bacana. E lá eu faço reuniões, encontro com nossos empregados, visito as áreas operacionais. O pessoal nosso administrativo, a maioria está em home office. Aqui na sede, por exemplo, eu estou trabalhando, 95% do pessoal da sede está em home office. Mas dá para você visualizar que o futuro vai... é reversível esse processo? Ô, Paulinho, nós já discutimos home office na USE Minas desde 2017. Nós começamos a discutir. Em 2018, fizemos um piloto, foi um sucesso. Em 2019, começamos a implantar. Veio a pandemia e nós aí tivemos que implantar o home office total. Então, agora, nós já estamos montando um novo modelo de home office, que vai ser um modelo misto. Vai ser um modelo, digamos, com dois dias home office, dois, três dias presencial. Porque um ponto importante, né, Paulinho? Nada substitui o contato presencial, o contrato humano. Nada substitui. Há quem diga que o home office, não sei, não é a minha visão, é que a rentabilidade não é a altura do presencial? Não, olha, a nossa experiência no home office foi muito positiva. Eu diria a você que a produtividade nossa no home office foi excelente. Então, nós entendemos o seguinte, considerando que a produtividade no home office foi excelente, considerando que isso traz um ganho para os empregados e para a empresa também. Ganha-se um tempo muito grande em deslocamentos, principalmente em grandes cidades, como Belo Horizonte, São Paulo. Nós, considerando que nada substitui o contato presencial, nós temos confiança de que o melhor modelo é um modelo misto. Você tem momentos em que nós estamos juntos com a equipe e momentos em que nós realizamos o nosso trabalho. Hoje, o quanto nós trabalhamos junto a computadores, junto a desktops, notebooks, próprios celulares, é muito grande. Então, hoje, o ideal é nós fazermos a composição, que é exatamente esse modelo que nós estamos discutindo na Usiminas e vamos implantar em 2021. Antes de você passar, que está abrindo para mais um, mas aí torna, por exemplo, a sede da Usiminas, por exemplo, ela se torna aí um elefante branco para dentro desse novo contexto, um novo futuro. Dá para pensar em uma nova vocação para a própria sede? Paulinho, esse é um tema que nós estamos exatamente discutindo nesse momento. Em 2016, nós colocamos a sede à venda, porque naquela época nós precisávamos de dinheiro. Você conhece a fundo a nossa história. Naquele momento, nós precisávamos. A sede da Usiminas está à venda há cinco anos. Hoje, nós estamos hoje aqui na sede, são cinco andares e mais um andar de serviço. Dos cinco, estão dois andares, estão vazios. E podíamos ter três andares vazios, que só não esvaziamos mais um andar, porque você tem espaço. Então, hoje, não tem mais sentido a ocupação da sede por nós, Usiminas. Agora, nós só podemos deixar a sede depois de vendê-la. Nós não vamos fechar a sede. Nós temos que vendê-la. Mas, hoje, nós precisamos de uma área que, eu diria para você, em torno de 30% da área construída dessa sede. Nós, hoje, ocupamos menos de 50%, mas poderíamos estar ocupando... Entendi. Nós não precisamos. Entendi, entendi. Essa sede é um prédio magnífico, é um prédio icônico em Belo Horizonte, é um prédio lindo, com uma vista maravilhosa. Quem é o arquiteto? Você saiu aí na cabeça? Ah, não, eu não me lembro o nome de cabeça, o nome é importante em Belo Horizonte. A nossa sede... A Sabrina vai olhar aqui, hein? Ah, pois não. A Gabriela pode te passar depois. A nossa sede... A gente vê aí, ela sopra aí. É muito bonita. Tem até uma... A estátua ali também é muito bonita. O que é aquela estátua? Você sabe, Sabrina, também? Na frente dos Minas ali, ela vai consultar. Então, em Otaque, é isso? Eu tinha esquecido. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Aqui é uma região belíssima, uma vista maravilhosa, faz um prédio maravilhoso. Ah, o Bernardo? O Bernardo Farkas Golf, que fez o prédio. O Bernardo fez o Atlético. Você é atleticano ou não? O que você é? Eu sou bota-fogênse. Ah, caída pela direita. Lá, não. Lá em Patim, eu tenho time. Lá tem o empatinguense. Eu sou empatinguense. Empatinguense. Manda um abraço aí para a turma. E aproveita aí. Obrigado. Está todo mundo lá. Bem, então, vou passar só aqui mais uma coisa aqui, antes de a gente terminar. Aqui, passou aí outra. Essa imagem que nós temos aí. Está vendo aí? A imagem, Paulinho, foi de um momento extremamente importante na história da Uzi Minas, um momento histórico na Uzi Minas, que ocorreu no dia 26 de agosto desse ano, 2020. Nós nos reunimos em empatinga para celebrar a retomada da economia brasileira, simbolizada pela reativação do alto forno número 1. E lá estava presente, junto conosco, o presidente Jair Bolsonaro, cinco ministros, o governador Romeu Zema, com cinco secretários, dezenas de deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos. Foi uma celebração muito marcante em empatinga. Toda essa comitiva ficou conosco na usina cinco horas. Nós tivemos três eventos. Tivemos essa cerimônia, que foi o religamento do alto forno número 1. Tivemos em seguida um almoço. E depois tivemos uma visita à nossa laminação de chapas grossas. O presidente da República ficou conosco cinco horas. Foi um dia histórico na vida da Uzi Minas. E não só da Uzi Minas, mas da população de maneira em geral. Da população. Ficou todo mundo doido lá. A alegria da população de Ipatinga, da cidade de Ipatinga, dos nossos empregados, foi muito grande. E o presidente da República deu atenção a todos, Paulinho. Ele percorreu as nossas unidades, cumprimentando a todos, conversando com todos. Tirou centenas de selfies. Foi nas portarias se encontrar com o povo. Foi muito bacana esse dia em Ipatinga. Esse dia vai ficar na história. Bacana, bacana. Acho que é o dia de agosto de 2020. Está tudo na cabeça aí. Tem mais imagens aqui, Sabino? Vamos ver se tem mais aqui. Porque essa aqui é o artista. É o cara. É literalmente o cara. Acabaram as imagens. Vamos terminar com você. Está bem na fita, hein, Sérgio? Estou vendo aí. Essa foto é exatamente aqui na frente, na frente da minha sala, com a vista para a área da UFMG. É uma foto belíssima, né? Bela vida. Sérgio, está acabando o nosso tempo aqui. Nós já estamos com quase 50 minutos. E para a gente terminar aqui, nós temos aí um pós-pandemia, nós temos um ano aí batendo na porta. E eu queria saber exatamente o que você espera desse próximo ano, independente da UZMinas também, como o Sérgio Leite, independente do Sérgio Andrade. Queria que, depois da dissertação sobre essa prospecção empresarial, a sua também, como como ser humano, do que você espera aí dentro desse contexto aí. Paulinho, a expectativa nossa para 2021, de toda a indústria brasileira, de todos aqueles que estão na indústria de transformação, é um ano de crescimento para o país. A expectativa hoje é de um crescimento do PIB brasileiro no patamar de 3,5% e crescimento econômico e consumo de aço andam juntos. Havia um crescimento econômico, aumenta o consumo de aço e nossas empresas vão produzir mais, vão vender mais. Então, a expectativa nossa para 2021 é uma expectativa muito positiva. Inclui aí, exatamente, as exportações? Inclui também exportações. Agora, sempre com aquele foco... Pensando positivo aí, independente de briga de China, de Estados Unidos... A exportação faz parte do nosso negócio, mas o nosso foco é mercado interno. Estrategicamente, ao longo do tempo, o nosso foco sempre foi colocar 80% no mercado interno e exportar 20%. Hoje, nós trabalhamos com 90% no mercado interno, exportação de 10%. Então, nós vamos ficar nessa linha. E aí, exportando para o mundo inteiro, Europa, Ásia, Américas... E no campo pessoal, Paulinho, meu desejo é continuar curtindo a vida, curtindo cada momento da vida, porque essa vida é muito curta. E uma coisa que me ajudou muito em toda a vida, Paulinho, é estar focado naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, nós dois aqui juntos, eu estou 100% focado aqui na nossa conversa, junto com os nossos telespectadores aí. Eu, em toda a minha vida, Paulinho, de 6 horas da manhã de segunda-feira até 6 horas da tarde de sexta-feira, a minha prioridade é a Uzi Minas. E a minha família sempre soube disso. De 6 horas de sexta-feira, 6 horas da tarde de sexta-feira até as 6 horas da manhã de segunda-feira, a minha prioridade é a minha família, são os meus amigos, é a minha vida particular, o lazer. E eu quero também, em 2001, continuar curtindo minha família, minha esposa Denise, minha filha Maitê, minhas filhas Érica e Marcele, meus gatos e cachorros. Então, nós somos uma família grande. Meu filho Sérgio, o filho que está na Austrália, fazendo bom prazo, que está nos ouvindo também. Então, eu quero curtir cada um deles e viver a vida. A vida é muito importante, curtir os amigos, curtir você e todos os nossos amigos. Vamos fazer um Cooper. Cooper, não. Fazer uma caminhada aqui de novo. Caminhar. Você é ariano? Você, por acaso, é ariano? Não, não. Libra, Libra. Libra? É o amor, né? A flor da pele. Olha lá que tem um ariano aí que gosta de trabalhar. Enfim. Ô, Sérgio, eu vou facultar aí pra terminar essa live. Parabéns aí. Me deu muita alegria de participar. E obrigado aí toda a sua equipe aí. A Gabriela, que sempre nos apoia aqui também. O Marconi aqui, que nos ajudou nessa pauta também. O Júlio, o Júlio aí que está aí do lado e tudo. Está aprendendo até a fazer live em Instagram de celular. Mas, enfim, vivendo é aprendendo. Então, eu queria que você fechasse aí exatamente com votos aí pra quem está nos assistindo. Lembrando que nós vamos passar na sequência. Nós temos tido mais visibilidade de vocês também dentro da rede de vocês com o IGTV, que a gente vai colocar logo na sequência. Está disponibilizado imediatamente aí essa entrevista. E também, posteriormente, no YouTube demora mais um dia. Amanhã está no YouTube também. Então, aí, a despedida é sua aí. Obrigado, Paulinho. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui hoje com você nesse nosso bate-papo. Foi uma hora de extrema satisfação pra mim, de extrema alegria. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui assistindo essa live. Agradeço a todos do Vale do Aço, de Belo Horizonte e de outras cidades que estão conosco. Agradeço a presença dos nossos empregados, da equipe Usiminas, porque é a equipe Usiminas que faz a força da Usiminas. Enfim, agradeço a todos vocês. Nós estamos caminhando pro final de 2020. Desejo um ano em que a gente possa celebrar, dentro e na medida do possível, mas celebrar as nossas festas de final de ano e possamos sair de férias no verão brasileiro e curtir um pouco das férias. Tudo de bom. Boas festas para todos e um feliz 2021. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui juntos. Um grande abraço, Paulinho. Muito obrigado. Abraço. E saúde. Estou esperando o convite para vir. Quero conhecer essa ideia aqui. E lá eu vou em silêncio. Você ir lá conhecer. Aí não falam nada. Muito obrigado. Tchau. Saúde. Saúde. Ligou? Desligando? Desconectando? Vamos ver o que aconteceu. Vamos fotografar com o despertar. Vamos ver o que aconteceu.